Nós conversamos aqui com o doutor Eric Germano sobre a ação da Polícia Civil que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Doutor, explique o que aconteceu efetivamente. Hoje nós demos cumprimento ao mandado de busca, que foi expedido em uma investigação relacionada a crime organizado, lavagem de dinheiro e agiotagem. Então, na manhã de hoje, nós fomos em quatro locais para buscar documentos comprobatórios dessa prática. Então, foram apreendidos diversos cheques, contratos, documentos de veículos, telefones, computadores, que agora serão analisados para saber se eles têm, se eles comprovam essa prática ou não. O que desencadeou, doutor, na verdade? Foi denúncia? Vocês já vinham investigando? Nós temos outras investigações e adamento. Então, a partir de cruzamento de dados de relatório do setor de inteligência aqui da seccional de Sertãozinho, a gente deu início a um novo inquérito policial que está investigando o envolvimento e a prática desses crimes. As empresas que estão sendo investigadas forneciam para a prefeitura de Sertãozinho? Não, não tem nenhuma investigação contra a prefeitura ou contra qualquer funcionário. Porque a gente tem informação que essa empresa tem um contrato válido, lícito, legal com a prefeitura e tem cumprido o contrato. Esse contrato também não é objeto da investigação. Foi encontrado algum valor, alguns valores, cheques nessa operação? É, foram encontrados muitos cheques e ainda estão sendo contabilizados para a gente chegar no valor total. Todos de cheques de clientes que eles faziam agiotagem? É, são cheques de pessoas cuja origem agora a gente precisa determinar, né? Já tem o valor, doutor? Por enquanto, que já foi contabilizado até agora, cerca de 600 mil reais. Doutor, quantos policiais tiveram envolvidos nesse movimento? Ó, de envolvimento de policiais foram várias equipes, são quatro delegados, quatro escrivães, investigadores e equipe do Góia da seccional de Sertãozinho. Então, de várias cidades aqui, de várias unidades. O que a gente percebe, doutor, é que com as novas tecnologias melhorou muito o trabalho da Polícia Civil? Sim, claro. A própria Polícia Civil do Estado de São Paulo é aparelhada com o que tem de mais moderno em sistemas de inteligência e da prática de investigação policial. E a gente aqui faz questão de utilizados em todos os tipos de investigações. Quais os crimes que os empresários dessa empresa podem responder, doutor? Caso seja comprovado, a gente tem o que está sendo investigado, crime organizado, se tiver participação de outras pessoas, associação criminosa, agiotagem e lavagem de dinheiro, principalmente. Já foi ouvido alguém, doutor? A gente está começando, após os documentos, a gente vai ouvindo as pessoas à medida que esses fatos foram sendo esclarecidos. Então, a gente fez uma oitiva preliminar só de uma das pessoas e, à medida que a investigação for avançando, a gente chama outras pessoas também. E por que essa operação usurário, aliás? Essa operação, esse usurário, vem do crime de usura, que é o que define a prática de agiotagem. Ok, nós conversamos com o doutor Eric, aqui para a Rádio Comunitária e também para o programa Direto ao Ponto.